Como assim, seu cachorro. Sente, seu cachorro, tá? Traz alguma coisa errada, tá? Se você quer conversar ele, tá? Por ele me chá, tá? Não se eu já chá, tá? Ou alguma coisa errada, aliás, tá? A primeira coisa, você acha, tá? Você tem o espinho d'água. O espinho d'água, tá? Dá dois espinhos na cara de seu cachorro, tá? Água mesmo. Água, tá? Toda vez o seu cachorro, ele já acha uma coisa errada, tá? Tudo espessado na cara dele, tá? De água. Ele não acha mais, o seu cachorro. Cachorro de medo de água. Se ele, tudo isso, ele acha, ele levar ele aquele barrago, ele não acha mais.